E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Lolo Knight, nós estamos jogando o mod Lightbringer e hoje vamos fazer mais um pedacinho, pretendo obter o ferrão dos sonhos ainda hoje, vamos lá! Muito bem, no último episódio a gente não fez muita coisa, nós enfrentamos a Moscona e resgatamos o Sly assim como entramos em contato com a Salubra e compramos um amuleto novo. Hoje a gente vai falar com o Sly, pra que ele está na cidade a gente precisa comprar a lanterna dele. Muito bem, o Sly ele facilita aqui a nossa vida bastante porque a gente pegou a chave do comerciante lá no Pico de Cristal, isso, isso e agora a gente vai comprar algumas coisas dele, como a lanterna da Lumélula. Com isso a vida fica mais fácil. Tem muitos itens aqui, eu acho que o enxame do colecionador é algo muito importante para se comprar. Eu vou farmar um gel rapidinho e a gente já vai voltar aqui. Pronto, agora a gente vai comprar o enxame do colecionador, porque isso ajuda demais, né, coletar os... os gels, né, os gels eles vêm voando pra gente. É muito mais fácil a vida. E ele custa só um slot, que é exatamente o que a gente tem. Uma coisa que eu não mencionei é que esse... esse mod, ele nos dá um slot a menos, apesar de uma máscara... não, um slot a mais, apesar de uma máscara a menos. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Eu quero ir pra terra de descanso. E pra fazer isso... Bom, é só ir pra direita. Talvez... seria melhor ir pelo pico de cristal. Mas tem uma passagem aqui também. Em algum lugar por aqui tem uma passagem. Por enquanto o jogo não está lagando, o que é uma maravilha. Ele começa a lagar depois que a gente morre, parece. Ou começa a tomar desacerto. Uma coisa ou outra. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Aproveitar que estamos por essas bandas. É fácil demais. A gente já está bem fortinho. Algo que eu falei em todos os episódios, é uma inverdade. É que o nosso ferrão só dá 30% de dano. E... Bom, é verdade que só dá 30% de dano. Mas tem um outro porém. A lança dá o dano normal. Que é o que a gente arremessa, né? Ali a gente não vai falar com aquela menininha, senão ela fica contaminada e... E ela vai se jogar no nosso ferrão. É sempre muito triste. Muito bem. Mais um ovo rançoso. Que serve para recuperar geos lá em Alonest. Isso é algo que não é possível no modo Steel Soul, por razões óbvias. Onde a gente tem que ir? Só ir reto. Toda vida. Olha como a vida fica mais fácil. Toda essa luz que emana. A gente vai pegar gel, porque sim, né? O gel nunca é demais. Vamos, vamos, vamos. Vamos reto aqui, ó. E agora a vida vai ficar bem mais simples. Pronto. Muito mais fácil. A gente perdeu 3 mil gels nessa área. Em um vídeo desses aí que a gente fez. Foi uma tristeza sem fim. Olha só, a gente usa magias também. Eu jogo o Alonight de uma forma meio mokoronga, né? Vamos seguir aqui em diante e vamos encontrar. Mais um poder. Eu não precisava ter feito tudo isso. Vamos lá. foi um pouco complicado mas tá bom é uma área bem enjoada essa aqui, mas muito enjoada mesmo mas é extremamente necessário vir aqui descarregar estou bem pra cá eu não lembro como chega no Groobie ali ah, eu lembrei hum, tomamos hein isso, foi um pouco difícil, mas deu tudo certo pronto, recuperado o negócio a gente só consegue vir aqui e tira o carinha do cristal e vamos obter algo com ele é o uivo, eu não me recordo ah não, a escuridão descendente agora o nosso golpe pra baixo dá um dano medonho no inimigo bom, continuando a nossa brincadeira a gente vai descer perfeito, já estamos aqui neste lugar tão belo uma música tão bela vamos só andando, né vamos só andando pra evitar tantos cliques que eu acho que tem uma animação mas tem um significado parecido muito bem pegamos aí o ferrão dos sonhos é a personagem que todo mundo gosta pelo jeito que ela fica fazendo esses barulhos muito bem agora olha o que a gente tem feito agora é muito simples olha só que bonita a música aqui não precisa apagar pra usar a estação a gente chamou o besouro mas não vai usar aqui com o ferrão dos sonhos a gente consegue acordar as árvores e coletar as essências vamos coletando todas 20 essências coletando tudo faltou uma? não coletamos 20 essências dessa arvorezinha e é isso e é isso tem que ir coletando e voltando aí pra e é isso? e é isso? e aí uma certa dificuldade de realizar um negócio tão simples a gente quebrou por quebrar a gente vai enfrentar um dos primeiros fantasmas do jogo não são esses esses a gente vai buscar tá aí o menininho que é o cheiro desafiar o cheiro acho que tá indo bem dá uma carregada enquanto ele é um pouquinho de trabalho confesso nós derrotamos o menininho e aí a gente pega as essências dele 120 essências conforme coleta a essência bota pra cigana e dá as essências pra ela e ela troca por coisas extraordinárias itens e mais poderes tem 3 formas de obter essência matando inimigo aleatoriamente também matando os fantasmas matando os fantasmas é esquisito mas é e acordando alguns inimigos que já foram derrotados quando eu falo inimigos são chefes são 3 né o receptáculo quebrado o falso cavaleiro e quem mais? ah é o besouro o besouro se acorda ele tem mais um tem mais um tem o senhor das almas mestre das almas o besouro faz parte da lc é possível acordar ele e fazer isso aí assim como a estátua do zolt vamos ver se já dá pra fazer algum escambo aqui ganhamos um selo de aluneste não é muito mas já é alguma coisa aqui a gente só consegue depois de obter um selo um selo não um amuleto do escudo com a cigana mas isso vai demorar vamos dar uma olhadinha as coisas que temos por aqui esse inimigo fica mais fácil derrotar a longa distância hein não sei nem como a gente fez isso mas eu estou de parabéns um grubi aqui aqui tem uma também tem um um baú pro tesouro essa área é toda explorável tem essas partes que são quebráveis aqui pra cima a gente vai encontrar uma menininha que vai nos dar a flor delicada tem até um banco aqui mas isso é pra outra ocasião vamos só salvar vamos explorar aqui essa área porque a área de tranquilidade lá essa área de tranquilidade esqueci o nome da área minha nossa mas ela é bem pequenininha então muito rápido vídeo muito rápido não faz parte do nosso canal nosso canal é vídeos longos nossa cara calma sabia que isso era assim não o que que temos aqui? olha só que interessante falte wallet olha ele converte gel em alma esse amuleto é interessante é um amuleto dos novos do DLC o DLC tem umas coisas bem interessantes tomamos que a gente já tinha ido e já tem bicho de novo aqui é rapaz será que é porque a gente salvou? com certeza aqui é de onde a gente veio como é que a gente conseguiu derrotar ele? que bom né que ainda não tá lagando selo de Alonest a gente vai coletando os selos quando a gente jogou isso pela primeira vez a gente não sabia pra que serviam os selos é dinheiro selo é dinheiro um elevador que vai pro pra parte da direita da cidade das lágrimas lágrimas e aqui a gente tem outras coisas tomamos hein vamos dar uma carregadinha tamanho do HP do bicho bicho é muito arisco ó se atira nas costas dele ele vira instantaneamente tem aqui enfim derrotamos esse carinha nossa como a vida ficou mais fácil depois que a gente pegou esse amuleto que dá dano pra cima aqui é uma outra passagem pra terra de descanso olha só terra de descanso a gente não usa muito mais que isso terra de descanso temos aqui nada vamos abrir mais uma passagem agora para o cruzilhada esquecida vamos abrir tudo vamos abrir tudo já que a gente está um vídeo de exploração a gente só derrotou um fantasma tá uma beleza de derrotar os inimigos fico muito feliz tem algo pulsando aqui é só isso infelizmente só um ovo rançoso mas vamos lá vamos abrir esta área já vocês vão identificar onde nós estamos apesar de eu já ter dito onde vamos para onde vamos está aqui salubra a gente cai bem em cima da salubra interessante que a gente pode ir comprando outras coisas aqui será que com o dinheiro que a gente tem dá para comprar tudo será que vai sobrar só 40 a gente não fez uma conta muito boa mas pelo menos conseguimos comprar aí mais 3 amuletos vamos dar uma olhadinha nesses amuletos que eles fazem eye of storm esse eye of storm ele muda o nosso tipo de ataque e nosso ataque fica mais violento mas olha o tanto de negócio que usa vamos só para a curiosidade tirar e mostrar ó esse é o nosso ataque agora normal absurdo a gente pegou também o time fracture quando você ataca para cima quando você ataca para cima você fica mais rápido nossa olha a velocidade que a gente está esse é um amuleto muito interessante esse time fracture vamos tirar ele ou deixar ele vamos deixar ele e precisa colocar o que dá dano para cima e qual que é o outro? rising rising light não esse é o que a gente já estava usando eu nem me lembro qual que a gente comprou mas esses dois já foram sensacionais viu muito divertido ele ataca a primeira lança bate no primeiro obstáculo a segunda lança atravessa ele e se houver um outro inimigo atrás aí sim ele é atacado para esse efeito com telas assim com muitos inimigos é bastante útil tá bem chegamos aí na cidade das lágrimas na parte direita e por aqui a gente consegue chegar num lugar muito interessante que é onde nós vamos parar o vídeo eu nem sei se a gente subiu demais subindo sim não é possível entrar por aqui que bobagem só é possível entrar no coliseu dos tolos via bacia antiga não borda do reino via borda do reino bom nossa queria evitar o dano e conseguir tomar mesmo assim eles procuraram uma banqueta por aqui vários inimigos entrando aí no registro do caçador o que estraga um pouco é a quantidade é a quantidade de inimigos que surge e acaba batendo em você muito bem conseguimos derrotar o inimigo surgiu do chão aí no último na última tentativa e tirou muito HP da gente a gente se complicou à toa nós pegamos aí mais um pedacinho que isso vai ser bastante útil pra gente já que é tão difícil farmar alma vamos lá Ok, não é preciso, não é preciso. O bicho caiu, olha a gente foi para a estação do rei, nem sequer consta essa estação aí na nossa lista. O que temos aqui? Ah é, aqui já é para encontrar a borda do reino. Existem algumas maneiras de se fazer nas próximas áreas e eu vou optar pelo seguinte. A gente vai no próximo vídeo ir para a borda do reino pegar o brasão real e aí a gente vai fazer o upgrade das nossas habilidades. Pegar a sombra afiada. Pegar várias coisas interessantes para facilitar a vida no enfrentamento dos chefes a seguir. Então fica assim, hoje a gente avançou bastante, pegamos vários amuletos, ferrão dos sonhos, abrimos as passagens para vários lugares, acho que foi um bom vídeo. Vocês gostaram? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá olha de nossos vídeos, a gente joga Hollow Knight, jogamos Metroidvanias, jogos indie, recomendações e é isso. Deixe um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!